Eu vou pra Gamboa e de lá vou pra Lapa Aí o bolsesso me escapa Amor eu não sei como evitar Eu subo a colina e pra mim é surpresa Alguém diz em Santa Teresa Um dia já vai clarear Ai amor, amor me perdoa se às vezes eu surto Tirando essas rodas que eu tô Não lembro de voltar Você segue bem minha dor se alugênia Quem tem a alma plenha não consegue segurar É que o samba pega que nem perdiço E quando me pega eu desço Só saio quando acabar Eu vou pra Gamboa e de lá vou pra Lapa Aí o bolsesso me escapa Amor eu não sei como evitar Eu subo a colina e pra mim é surpresa Alguém diz em Santa Teresa Que você me dá Quando eu não sair de barola Eu vou te levantar Você dorme sempre a dor Eu só vou deitar Quando o bolo torna a viola Pro carro cantar Ai amor, amor me perdoa se às vezes eu surto Tirando essas rodas que eu tô E não lembro de voltar Você sabe bem minha dor se alugênia Quem tem a alma plenha Não consegue segurar Sem segurar É que o samba pega que nem perdiço E quando me pega eu desço Só saio quando acabar Eu tô pra Gamboa e de lá vou pra Lapa Aí o bolsesso me escapa Amor eu não sei como evitar Eu subo a samba e de mim é surpresa Alguém diz em Santa Teresa Que o dia já vai ganhar Alguém diz em Santa Teresa Que você me dá Quando eu não sair de barola Eu vou te levantar Você dorme sempre a dor Eu só vou deitar Quando o bolo torna a viola Pro carro cantar Alguém diz em Santa Teresa Que você me dá Quando eu não sair de barola Eu vou te levantar Você dorme sempre a dor Eu só vou deitar Quando o bolo torna a viola Pro carro cantar Com outros pareceres Que você me dá Quando eu não sair de barola Eu vou te levantar Você dorme sempre a dor Eu só vou deitar Quando o bolo torna a viola Pro carro cantar Amor me perdoa Se às vezes eu solto Se eu perdão Eu sou o bolo torna a viola Eu sou o bolo torna a viola Eu sou o bolo torna a viola E eu só vou te levantar Obrigado.